Gente, eu vou ensinar como é que se faz para nós aqui a gente chama picanha, né gente? Vou ensinar como é que um chama buruaca e para aqui, nosso nordeste aqui a gente chama picanha. Eu vou ensinar como é que se faz uma picanha, gente. Vamos fazer o fogo, cortando a lenha. Cortando a lenha para fazer o fogo para me ensinar para vocês como é que se faz uma picanha. Vamos lá! Vamos fazer o fogo para dar continuação a nossa picanha. Gente, aqui eu uso óleo diesel, mas a gente recomenda que não use, né? Mas eu, como eu sou acostumado a fazer aqui, eu já uso um pouquinho de óleo diesel. Mas que a gente recomenda que não use não um tipo de coisa infranável não, né? Que é perigoso, né? Aqui porque eu já sou acostumado vai mais rápido. O fogo já está pronto. Vamos armando a massa. Olha, vou botar uma, duas, três. Depende do tamanho da picanha que vocês vão fazer aí. Vou fazer com três colheres de goma, viu? A massa de fazer picanha. Lembrando que isso aqui eu faço com farinha de trigo, gente. Isso é farinha de trigo. Ou você tem duas opções para você fazer. Ou você faz ele com sal ou com açúcar. Mas no meu caso aqui eu vou fazer com sal. Bota uma picadinha de sal. Uma picadinha de sal. Gente, é... Lembramos que essa farinha aqui é farinha sem fermento, viu? Bota um pouquinho d'água. Eu não faço com leite, gente. Eu faço com água, viu? Mas se você quiser fazer com leite, melhor ainda. Olha, gente. Eu faço com água. Mas se vocês quiserem fazer com leite também dá certo, viu? Ó. O que vocês vão fazer aí? Bota... No caso eu estou fazendo com sal, né? Bota farinha. Botei três colheres de farinha. Aí você bate, gente, olha. Para desenvolver bem a massa, né? Não pode ficar caroço aí. Você desenvolve bem a massa. Eu aconselho aí vocês da cidade aí, gente. Se quiser tiver edificador, vocês podem bater também. Eu acredito que dá certo, né? Até aqui eu faço manual, né? Ó. Olha, gente. Lembrando que você não pode ficar com caroço. Se tiver caroço, você tem que enfregar aqui, ó. Para tirar os caroços. Senão não presta. Vamos botar o óleo no fogo para esquentar, né? Botar o óleo no fogo para esquentar. Você vê que eu botei três colheres de farinha aqui. Como já ficou, ó. E vai dar umas três, mais ou menos. Três picanhas. Pronto. Aqui já está pronta para ir para o fogo. Esperar só que o óleo esquente. Lembrando que você tem que deixar o óleo bem esquentadozinho, viu, gente? Deixa o óleo esquentar. Olha como é que já está o óleo aí. Bom, gente. O óleo já está esquentado. Aí você, ó. Olha aí, ó. O tanto que sobrou aí, viu? Olha, gente. Você vai fazendo aqui, ó. Tentando virar aqui para ela não queimar, entendeu? Pronto. Girou para lá, ó. Vai tentando, ó. Aqui eu não sei se vocês vão conseguir, gente. Olha como é que ela está aqui, ó. Ó. Olha como é que eu viro ela aqui, ó. Olha. Passar o outro lado. Olha, gente. Você pode rechear ela com carne, com frango. Pode colocar ovo dentro. Mas eu prefiro comer pura. Ela purazinha com café, ó. Tá pronta a picanha. Olha aí. Vou botar mais um no fogo aqui, gente. Aí eu vou ensinar para vocês aí mais... Só mais um instantezinho. Olha aí, ó. Vamos lá, ó. Lose... Oque. Olha aí, ó. Ó, ó. Ó, ó. Os OK. Ó. Ó.